As razões para celebrar, Lisboa não parece ter sido beliscada pela derrota. Segue o espetáculo ao vivo, diário, do pôr do sol junto ao Tejo. E as saudades, produto português, que invadem mesmo antes da partida. Foi uma viagem muito efêmera, muito rápida, dois dias assim, mas eu sei que vou ter que voltar dormir no verão, aproveitar o calorzinho aqui em Lisboa, essa é uma delícia. No Algarve foi lançado um guia turístico original. O autor é um turista inglês que nunca conseguiu encontrar em livro o que mais gostaria de conhecer na região. Carl White diz que escreve com conhecimento de causa e que os turistas querem muito mais do que sentar-se numa esplanada junto à praia a beber cerveja e a ver futebol. As redes, os pescadores, nesta praia de armação de Pera ganham uma outra dimensão, no guia de Carl. Carl é escritor e artista plástico, vive entre Londres e o Algarve há 25 anos, conhece cada feira, cada lugar do sul do país e é por isso frequente que outros estrangeiros lhe peçam ajuda quando se trata de saber o que vale a pena visitar. Das perguntas às respostas em livro foi um passo de dois anos. e as pessoas falam sobre festas e exposições e outras coisas, e as pessoas falam, onde? Onde está isso? Muitas pessoas não conhecem sobre Saler. Saler tem o festival de festa de corn. E eu comecei a dizer mais pessoas, e quando eu comecei a dizer mais pessoas, eu pensei, isso é bom, eu deveria escrever um livro. Você vai ver a verdade, o Argarve. Vai abrir os olhos, não é só Algarve, e está sentindo na praia, bebendo a cerveja e assistindo a televisão de futebol. Carl diz que fala e escreve com conhecimento de causa, sem qualquer interesse, para além da paixão que o Algarve lhe desperta todos os dias. Eu fui para toda a cidade e toda a cidade, e eu fotografia cada lugar, e eu me senti uma paixão para todos os lugares que eu fui para. O último, como eu disse, Algarve, mesmo o pavimento, são feitos de stones de riqueza, não o normal casadas. E quando alguém está sendo pedido para fazer um travel guide, que a maioria das pessoas são, para fazer um normal travel guide, eu não acho que eles têm a paixão para ir para o back de rua e ver tudo. É tudo sobre museus, e sobre isso e aquilo. Em cada uma das 54 cidades, vilas e aldeias retratadas no Guia, Carl diz ter descoberto joias que ainda andam meio perdidas. O caso de Alcatarilha, onde tantos passam e tão poucos param. Não muitas pessoas percebem que no lado da igreja é uma capela de bão. Não é só uma vila que você viajar. Algumas pessoas pensam que não encontrarão a verdade Algarve, mas muitas pessoas pensam que é desaparecido. Mas não é. Eu quero dizer, ainda há férias que vão continuar, onde eles se vestem em costume tradicional, e eles celebram os festivais de festivais, Alcatarilha aqui, como um festivão de frutos. É o Algarve das pessoas e das tradições que estão para já nos 100 mil exemplares do livro, a língua inglesa. A PSP lançou a Operação Carnaval em Segurança. Até dia 17, a Polícia de Segurança Pública vai desenvolver ações para agredir e promover a segurança dos cidadãos. Vocês acendem um rastilho e este rastilho depois vai disparar 36 disparos, que é o número de envoltos. o número de envoltos do livro. Obrigado.